Em 14, processo 48.500, 29.06, 2014, 68. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. com vistas à suspensão do lançamento dos valores associados ao processo de recontabilização nº 2.384 conduzido pela CCE. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 19 de maio de 14, a Ampla protocolou correspondência junto a então 100 em que solicita a concessão de medida cautelar que determine a CCE a suspensão de processamento de recontabilização referente ao chamado ativo 62.737 de janeiro de 14, até que se venha discutir com a ANEL uma forma de concatenar esse pagamento com o seu processo tarifário de 15. Essa mensagem eletrônica de 30 de 4 de 15, em mensagem eletrônica, que deve ser de 14, a CCE informou que o processo de recontabilização nº 2.384 impactou os dados de medição de 16 meses, que é estimativo de impacto financeiro no período completo devido ao aumento do consumo do agente Ampla, representava à época um débito de pouco mais de 43 milhões de reais. Em 20 de maio de 14, a concessionária notificou a CCE com o pedido interposto junto a ANEL ao completo de suspensão do processamento do processo de recontabilização nº 2.384. Em 30 de maio de 14, o diretor-geral declarou incompetente de apreciar o pedido de providência cautelar formulado pela ANPA, por não encontrar caracterizada a competência prevista no artigo 47, parágrafo 1º da Resolução Normativa 273 de 2007. A solicitação foi recebida com base no direito constitucional de petição. A decisão foi consubstanciada no despacho 1713, publicado em 4 de junho de 14, que encaminhou o requerimento para providências cautelares da consideração do colegiado. E no sorteio ordinário realizado em junho de 14, foi sorteado um relator da matéria. O processo veio da liberação na 23ª reunião pública ordinária de 1º de julho de 14, porém foi retirado de pauta. Em 7 de julho de 14, a ANPA, em reunião com esse relator, reafirmou as razões de seu pedido. Em 14 de julho de 14, a empresa protocolou informações complementares, em sua maioria mensagem eletrônica trocada com a CCE, que consta as tratativas relacionadas à divergência na apuração da carga da ANPA por parte da Câmara. Segundo os autos, a primeira comunicação se deu em 1º de novembro de 12, ocasião em que a ANPA informou a CCE ter constatado, a partir de contabilização de julho de 12, a ocorrência da diferença entre a carga por ela apurada e a constando nos relatórios da CCE. A última comunicação eletrônica ocorreu em 2 de maio de 14, oportunidade em que a CCE informou a ANPA não ter recebido comanda anel contra o julgamento do mérito da questão. Em 3 de março de 15, a ANPA solicitou o arquivamento do presente processo, uma vez que a empresa honrou o referido débito, encerrando o perdo de objeto do pedido de suspensão do processo de recontabilização 2.384. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um pedido de cautelar da ANPA, mas a própria empresa aponta aqui que ela já honrou o devido ao débito. Então, aqui a matéria está bem caracterizada, que é a perda do objeto. E trata-se de pedido de medida cautelar em que a matéria em debate diz respeito à constatação feita pela ANPA a partir da contabilização de julho de 12 e verificou a ocorrência das diferenças de carga por ela apurada em relação à carga constante do relatório da CCE, fato que encerrou a abertura do chamado junto à CCE em 1 de novembro de 12. e depois da abertura de números chamados pelo agente, em 28 de janeiro de 14, a CCE identificou e reconheceu a existência de erro nos pontos de consumo da ANPA localizada na usina de Angra, que estava contabilizando GC, enquanto o correto seria CG. E conforme consta da ata da reunião 731 extraordinária do Conselho de Administração da CCE, realizada em 23 de abril de 14, a matéria foi deliberada e aprovada o processo de recontabilização 2384 referente ao agente da ANPA. E disso, a CCE informou à ANPA que o processo de recontabilização 2384 afeta os dados de medição de 16 meses, e que a estimativa de impacto financeiro no período completo devido ao aumento do consumo da ANPA, resultou num débit de pouco mais de R$ 43 milhões. E após tomar conhecimento do débit, a ANPA alegou que, como a informação do valor não chegou a tempo rápido, perdeu a oportunidade de concatenar o pagamento com a sua revisão tarifária. Diante do fato, requeriu a CCA sobre o estamento do processamento de recontabilização até a disponibilização da memória de cálculo do débit e detalhamento mensal dos montantes físicos. Em maio de 14, a CCE informou à ANPA não ter recebido nenhum comando da ANEL e não poderia descumprir os procedimentos. Em síntese, o pedido de medida de alteração interposto pela ANPA visou suspender o processamento de recontabilização autorizado pelo Cade da CCA, até discutir com a ANEL uma forma de concatenação desse pagamento com o processo tarifário de 15. E a desfeito do fato de a concessionária ter autuado de forma diligente, após unificar as diferentes apurações do seu mercado, a pretensão da ANPA para que o débit seja reconhecido no reajuste de 15 não encontra para legal ou regulatório. Também não há previsão nos procedimentos de comercialização que autoriza a CCA suspender o processo de recontabilização instaurado. E, para empresar o pleito, a ANPA alegou frágil a situação do caixa da distribuidora em meada de 14 e o expressivo impacto financeiro na recontabilização em questão. Entretanto, em 3 de março de 15, a ANPA trouxe aos votos a informação que as medidas adotadas pelo governo ao longo de 14 para mitigar o efeito da crise do setor elétrico no caixa da distribuidora lhe permitiu obter caixa suficiente para honrar o débito. Assim, considerando que o débito decorrendo do processo de recontabilização para o qual se pretendeu conferir efeito suspensivo foi quitado pela ANPA, levando à perda superveniente do objeto da demanda, resulta prejudicada a medida cautelar que objetivou conferir efeito suspensivo ao processo de recontabilização 2.384, autorizado pelo Cade da CCE, que determinou a recontabilização dos meses de setembro de 12 a dezembro de 13, devido ao aumento do consumo da ANPA. Diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto por declarar prejudicada a pretensão de medida cautelar, considerando que o débito decorrendo do processo de recontabilização 2.384, autorizado pelo Conselho de Administração da CCE, para o qual se pretendeu conferir efeito suspensivo, foi quitado pela ANPA, levando à perda superveniente do objeto da demanda. É o voto. Em discussão, só relembrar, né, doutor Jurásio, que aqui poderia ser monocrático. Ok. Em votação, com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a direita então decidiu por declarar prejudicada a pretensão de medida cautelar, considerando que o débito decorrente do processo de recontabilização 2.384, autorizado pelo Conselho de Administração da CCE, para o qual se pretendeu conferir efeito suspensivo, foi quitado pela ANPA, levando à perda superveniente do objeto da demanda. Próximo item. Próximo item.